Ela vai ter apresentações de hoje até terça-feira. Mostra o pessoal da Zeriguidu aí que tá aqui. Tá aqui a rainha da bateria, alguns componentes também da bateria, o Humberto, que também é o intérprete principal. E o Silvio Areleão manda um abraço pra todos os foliões, representando essa escola de samba maravilhosa que nunca vai parar. E vão sair aonde? São vários lugares, Laércio. A gente tem... Hoje já vai sair. Inclusive vários convites hoje também, universidades, colégios, que nos chamam pra alegrar os alunos. E também nós vamos estar no capote da madrugada. E chamamos todos os foliões de Teresina para participar conosco desse carnaval, que também será maravilhoso, mesmo sem escola de samba. Sobe o som um pouquinho, você sabia que tá aí? Sobe um pouquinho o samba. Olha a rainha da bateria, olha o passista. Vamos lá, sobe um pouquinho do som pra gente fazer essa evolução. Vai lá. Olha aí. Olha a Zeriguidu aí, gente. Legal demais. É showzaço. Onde tiver Zeriguidu, você vai atrás. Muitíssimo bom. Cidade Viva Especial de Carnaval. Valeu, Zeriguidu. Valeu. Muitíssimo obrigado pela presença. Zeriguidu, valeu. Boa sorte. Boa sorte pra você. Atenção, a gente queria mandar um abraço pra RM Academia, que patrocina a nossa rainha de bateria, Daniela. Então, muito obrigado. E continue patrocinando, porque ela é uma das mais lindas e promissoras rainhas do carnaval. Olha aí. Valeu, então. Boa sorte pra vocês. Valeu, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Tá legal? Valeu. Tchau, família Zeriguidu. Vem pra agora, pra cá. Obrigada.